Obrigado aí por vir aqui conosco trazendo essas informações, olha aí o Fluminense Águia de Barabá 15 para as 5 da tarde no horário de Brasília, você já liga na sua televisão para acompanhar este show de imagens A cobertura da série D, é aqui na TV Meio, a TV oficial da série D Já vamos ao vivo com o Lucas Padula, São Paulo lhe chama porque eu já vi bandido, eu já vi assaltante Melhor que muito ator de novela, esse é um caso Padula, esse é um caso, o cara fingiu que era morador de um condomínio Conseguiu invadir o prédio e em seguida fez uma família refém É exatamente isso Helder, tudo foi registrado, ou pelo menos parte dessa ação foi registrada através das câmeras de segurança Esse caso aconteceu em Perdizes aqui em São Paulo e mostra o momento então em que pelo menos dois bandidos invadem um apartamento Que fica nesta região, esse caso aconteceu na noite da última terça-feira, porém só foi divulgado agora hoje, nessa quinta-feira O que acontece? Esse bandido que aparece de capuz de toca azul, ele aperta então ali o interfone e diz o seguinte Tudo bem, olha, eu sou morador daqui e o porteiro fala, mas você é morador, né? Por favor, abre aqui o portão que eu preciso entrar Preciso acessar o meu apartamento O porteiro, por ser novo Helder, por estar apenas há duas semanas nesse local, abriu o portão pra esse bandido E logo depois vem o comparsa, que também fecha ali uma roupa azul, né? Um boné azul, mas pra sermos exato E também diz a mesma coisa, oi, tudo bem? Boa noite? Você poderia abrir o portão aqui? Mas quem que é o senhor? Sou fulano de tal Morador do prédio e acaba também sendo liberado Ao chegar no apartamento, Helder, o bandido pegou uma chave de fenda Em um apartamento aleatório, é claro, eles abriram, arrombaram essa porta com uma chave de fenda E dentro da casa fizeram então uma família refém A mãe estava amamentando no momento em que foi rendida por esses bandidos, Helder Eles fizeram a limpa, levaram tudo o que puderam, na verdade, ali Ou pelo menos parte dos pertences, principalmente as joias Depois saíram, Helder, como se nada tivesse acontecido Eles não foram presos até o presente momento Mas a polícia tenta então, com base nessas imagens, fazer a prisão desses bandidos Agora é um risco, né? Porque o porteiro está aí há uma semana Não conhecia os moradores Poderia colocar outras pessoas em risco, Helder É um alerta, principalmente para síndicos Você que mora em condomínio É preciso haver essa orientação aos vigilantes Para não deixar entrar Ah, eu moro aqui Pois se identifique, meu amigo Qual o apartamento? Qual o seu nome? Deixa eu ligado, deixa eu checar os dados aqui Se tiver pessoalmente, o morador pede o documento, verifica direitinho Se não tiver, vai para a central de atendimento O que não pode é este tipo de situação ficar acontecendo por aí Veja só A mulher estava em casa Acreditando que estava protegida Estava amamentando seu filho E simplesmente se viu em meio a esta ação E simplesmente se viu em meio a esta ação